Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, vou gravar um vlog de 48 horas comigo, não faço ideia do que eu vou gravar pra vocês, a gente vai descobrir aí ao longo do caminho. Comentem aqui, por favor, se vocês gostam de vlogs de 48 horas ou vlogs mais compridos, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco comprido. E por que que a pessoa tá começando um vlog 6 horas da tarde com esse batom vermelho? Eu tava fazendo algumas coisas, tinha alguns conteúdos pra fazer, e um deles eu precisava estar com batom vermelho, então por isso eu estou assim. Mas acho que vocês nunca me viram assim, ou tipo, viram uma vez na vida, porque eu não sou uma pessoa que usa batom vermelho. E eu também fiz um delineadinho super bonitinho hoje, preto com dourado, nunca fiz isso a primeira vez. E eu gostei muito, vocês gostaram? Sei que não dá pra ver muito bem nessa luz, mas eu achei tendência, achei top. Então, gente, vou gravar um vlog de 48 horas comigo. Hoje é quarta-feira, e eu preciso arrumar meu quarto, agora já soma 6 da tarde. Já terminei as coisas que eu precisava fazer hoje, e eu preciso dar uma ajeitada no meu quarto, mas eu tô com preguiça. Gente, eu ando tão desanimada com tudo, com o canal, com a vida, não sei, eu tô... bad vibe. Não sei, tô tentando sair dessa vibe ruim, mas eu acho que é porque, gente, eu não aguento mais ficar em casa, não tem nada pra fazer em casa. Tipo, eu quero gravar vídeos legais pra vocês, mas eu queria gravar vídeos fora de casa, em algum outro lugar, entendeu? Então, eu estou numa bad vibe, mas tudo vai se ajeitar. Mas é isso, né? Bora levantar, eu acho que mais tarde eu vou caminhar ou correr com os meus pais na rua. Então, vamos descobrir, eu tô morrendo de fome. Mas primeiro, gente, eu preciso dar um jeito aqui no meu quarto. Toda vez que eu gravo vídeo de look, alguma coisa do tipo, o meu quarto fica super bagunçado. Então, agora eu vou dar um jeito nisso, vou guardar todas as roupas. Vocês gostaram da minha unha, gente? Vocês que decidiram a cor lá no meu Instagram, se você não me segue no Insta, vai lá pra você me seguir. Ali tá as coisinhas da Glambox, que eu já gravei vídeo pra vocês, já tá no canal. Então, é isso, vou dar uma organizada aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Organizei meu quarto. Eu tô tentando fazer isso todo dia, sabe? De pegar e dar uma organizada na bagunça que fica, pra não sobrar bagunça pro dia seguinte. Agora eu vou tirar esse reboco da minha face. Ai, é um alívio tirar a maquiagem, sério, nem acredito que chegou este momento. Quero comprar aqueles Cleansing Oil, pra tirar a maquiagem. Mas enquanto eu não compro, eu tô usando esse lencinho aqui, que é muito bom. E eu quero trocar porque eu acho que agride menos a pele, pelo que eu andei vendo as pessoas falarem. E também porque produz menos lixo, né? Porque o lencinho você tá sempre usando e jogando fora. Nossa, eu esqueci que isso aqui é um lip tint. Não vai sair até dezembro. Minha boca já tá pronta pro Natal. Meu Deus. Socorro! Olha isso. Não vai sair nunca mais. Tô a própria palhaça. Já lavei meu rosto. E olha isso. Parece que eu tô tomando sangue. Sou uma vampira. Tomei um banho, a gente não foi andar. Fiz um baldão de pipoca, vai ser minha janta. E agora eu tô procurando alguma coisa no Netflix pra eu assistir. Tá difícil vir encontrar alguma coisa legal. E essa vai ser minha janta hoje. Deixa eu ver se ficou boa. Ficou boa. Eu amo pipoca, gente. É uma comida que conforta a minha alma, sabe? Amo. Quando ela fica boa, né? Porque tem vezes que fica horrível, não dá pra comer. Aí estressa qualquer monge, né? Vou procurar alguma coisa aqui pra assistir na Netflix. E vai ser isso. E comer meu baldão de pipoca. Bom dia, gente. Hoje eu decidi ficar mais tempo. Dormindo. Na verdade, não dormindo. Eu fiquei assistindo série. Ontem eu comecei uma série nova que eu vou mostrar pra vocês. E eu tô gostando até. Tô achando bem legalzinha. E então, não sei se eu falei, mas são 15h para as 10h. E hoje tá um dia nublado. Por isso que eu decidi ficar mais tempo aqui na cama. Estou com muita preguiça. Mas eu acabei de assistir um episódio. E eu vou levantar pra tomar café. E vou mostrar pra vocês qual série eu tô assistindo. A série é essa daqui, ó. Good Girls, na Netflix. Já tô no episódio 6 da primeira temporada. E eu tô achando legal. Tipo, eu não vou dar muito espalha pra vocês. Mas são três mulheres que são mães. E aí elas precisam de dinheiro. E elas começam a fazer algumas coisas relacionadas à crime e tal. Pra conseguir dinheiro. Mas são pessoas do bem, sabe assim? Enfim. Quem quiser assistir. Por enquanto eu tô dando nota 8 de 10, vai. Eu tenho tentado sempre já arrumar minha cama quando eu acordo. Pra não ficar bagunçado. E também porque se eu não arrumo a cama, eu fico deitada o dia inteiro. Morrendo de sono, de preguiça. Troquei de roupa. Tirei pijama. Agora eu vou lamar meu rosto. Mencher o cabelo e tal. E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazer de bom hoje. E o dia tá muito preguiçoso. Bom, agora são 11h20 da manhã. E eu tô indo com a minha mãe no mercado. Calma aí que agora não dá pra ela dar oi. Dá oi agora. A gente tá indo no mercado. E é isso, gente. O único rolê que dá pra fazer ultimamente é ir no mercado, né mãe? É. A gente tá indo hoje, que é quinta-feira. E é isso. Simbora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Oi gente, agora já são quase 5 da tarde, muito tempo se passou e eu estou aqui no meu computador decidindo se eu vou gastar um rim ou não num produtinho, deixa eu mostrar pra vocês. Até postei agora no meu Instagram, aqui nos stories, uma enquete pra vocês me ajudarem a decidir se eu compro ou não, inclusive se vocês não me seguem gente, vão lá me seguir. Postei uma enquetezinha aqui pra vocês me falarem se vocês já usaram o Biang ou não. Eu tô querendo comprar esse kit aqui da Biang que tá na promoção da Semana do Consumidor. Por quê? Porque eu preciso comprar um hidratante novo que o meu do rosto tá acabando. Só que esse daqui da Ibioderma, ele é muito caro, eu adoro ele, mas eu acho ele muito caro, é tipo R$80, R$70, R$80, R$90, alguma coisa assim. E só vem 40ml, tipo é muito pouco. E eu também quero comprar um protetor solar novo pra mim, porque esse daqui que eu uso eu acho ele muito seco, sabe? Eu quero uma coisa que seja mais fácil de deslizar. Quando eu uso ele, depois eu passo a maquiagem por cima, a maquiagem dá uma craquelada. E esse kit eu achei que tá compensando muito. E tá compensando porque vem um monte de coisa, ó, por esse preço. Tipo, vem um sabonete líquido, o booster que é o hidratante, já vem o protetor solar, vem uma água micelar, uma necessaire e tem acesso a um curso de maquiagem. E eu ouço muita gente falar super bem da Biang, então assim, eu acho que vale a pena. E eu vou parcelar se eu for comprar, óbvio, né? Então agora eu tô esperando vocês responderem lá no meu Instagram pra ver o que que eu faço da minha vida, né? Se eu compro ou não. Mas agora, meu Deus, tem um super avião passando aqui, vocês estão ouvindo? Ai meu Deus, vai cair. E agora eu vou lavar os meus pincéis de maquiagem. Eu comprei esse shampoo de bebê hoje no mercado. Que eu acho que ele é uma das melhores coisas, assim, pra lavar pincel. Então eu comprei essa embalagem de 200ml, eu paguei acho que 10 ou 11 reais. E eu mostrei pra vocês num dos últimos vídeos, quer dizer, eu não sei quando eu vou postar esse vlog, mas nos vídeos aqui do canal, acho que foi no vídeo de Como Perder a Vergonha, eu mostrei que eu ia comprar esse tapetinho de lavar pincel na Shopee. E eu comprei, ele chegou super rapidinho, gente. Acho que demorou um dia e meio ou dois dias. E eu gostei dele, ele veio com um mimo também, ó. Adesivos pra colar nas unhas. E eu achei ele bem legal. Calma aí. Achei ele bem legal, só achei que ele fosse um pouquinho maior. Mas achei legal. E aí ele tem essas ventosas, né, pra grudar na pia. E várias coisinhas pra passar os pincéis. Eu sempre lavava o pincel, tipo, passando assim na mão, sabe? Mas não lava direito. E faz muito tempo que eu não lavo os pincéis. Então, vou fazer isso com vocês agora, enquanto vocês voltam lá pra mim na enquete da Biang. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, gostei muito desse negocinho de lavar os pincéis e esse tapete. Gostei muito, achei bem prático e eu lavei bem mais rápido do que eu costumava lavar. E agora eu vou lavar as minhas esponjinhas também, que elas estão imundas. Olha isso, sério, tá tipo imunda. Gente, olha o estado dessa esponja. Sério, eu preciso lavar isso aqui urgente, que tá nojento. Então, vou fazer isso agora e mais tarde ou amanhã eu falo com vocês. Uh! Gente, eu não vou 10 horas da noite passar argila no meu rosto, não, né? Vou sim, se você achou que não, eu vou sim. Comprei essa argila rosa hoje, eu nunca usei argila no meu rosto, nunca passei, pelo menos eu não me lembro de ter passado, então eu não faço ideia de como que eu faço. Eu tô de banho tomado, faz umas horas já que eu tomei banho, mas meu cabelo tá molhado ainda. E eu comprei argila rosa, eu tava lendo na internet sobre os tipos de argila. E a rosa é uma mistura da argila branca com argila vermelha, que é pra peles mais sensíveis e tudo mais, e minha pele é super sensível. Então eu comprei a rosa, paguei 10 reais e eu achei bem baratinho. E aí eu vou fazer ela com vocês. Tava pesquisando aqui na internet como é que faz, né? Como aqui na embalagem não tá explicando, eu vou seguir o que eu achei na internet. E a internet, o nosso santo Google, que a gente ama tanto, fala pra gente fazer com água filtrada, bonitinho. Então vou fazer, vou colocar a minha faixinha. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso 10 horas da noite, mas é que eu tava tão ansiosa pra testar isso. Aí o que que eu fiz? Eu fui lá na cozinha, peguei um potinho, coloquei água filtrada, meu Deus, eu não tô conseguindo tirar o pote daqui agora. Peguei água filtrada e um outro pote de vidro, porque no Google fala que tinha que ser pote de vidro ou cerâmica, não sei porquê. E peguei um dos pincelzinhos que eu lavei, já tá meio sequinho, mas também não tem problema que eu vou molhar ele. E eu esqueci de pegar uma colher e tô com preguiça de descer pra buscar. Eu não tô muito afim de ir lá buscar uma colher. Ai meu Deus, quase caiu. Beleza, vou tentar colocar assim, não sei se vai dar certo, vou ter que buscar uma colher. Não vou colocar muito. Vocês já usaram argila, gente? Me carrega aqui se vocês gostam ou não. Então coloquei aqui um pouquinho da argila. Isso daqui, gente, não é que minha mesa tá suja, é um plástico, tá? Porque eu tô pra fazer um vidro pra cá, mas enquanto eu não faço eu deixo o plástico. Agora eu vou colocar um pouquinho d'água filtrada e vou mexer com o meu pincel até dar a consistência que eu preciso. Ó, gente, tô passando aqui, eu não sei se tá certo isso. Mas ela ficou um creminho. Eu acho que tá certo. Ficou um creme laranja, eu achei que ela ia ficar rosa. Mas tudo bem, laranja também é bonito. Eu ia deixar pra testar essa argila com vocês num vídeo de espadeira que eu vou fazer, mas eu não aguentei. Não resisti à tentação. Gente, ela seca muito rápido, olha isso, eu não intervinei de passar. Já tá seco. É assim mesmo? Meu Deus, eu não consigo nem mexer meu rosto. Ainda bem que eu não fiz muito, porque olha, só um pouquinho já... Já rende, viu? Ai, gente, eu não sei se tô fazendo certo isso. Meu Deus. Eu nem sei quanto tempo vai ter esse vlog, mas comentem aí se vocês gostam de vlogs compridos ou se vocês preferem vlogs curtos. Pra eu saber como que eu faço das próximas vezes. E eu já ouvi dizer que você não pode deixar a argila secar, né, no rosto. Mas, gente, não tem como. Estou fazendo uma obra de arte. Pronto, usei quase tudo que tinha aqui. Vou deixar a argila uns 10 minutinhos. E olha, já tô secando, meu Deus. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei. Lavei meu rosto e vou falar pra vocês o que eu achei. Eu não senti, assim, muita diferença. Mas, lógico, é a primeira vez que eu passo. O que eu tô sentindo é que a pele tá mais macia um pouquinho. Mas a questão do brilho, assim... Acho que deu uma leve diferença, pouquinha coisa. Mas eu vou usar com mais frequência e conto pra vocês. E a minha pele, gente, estourou muita espinha essa semana. Acho que por conta de ansiedade e tudo mais, deu uma boa estourada. Porque a minha alimentação tá boa, tá ok. Mas... Então eu vou testando, conto pra vocês. Agora eu vou passar meu hidratante. E vou me preparar pra dormir. Então já demos 24 horas aí de vlog. Mas amanhã eu volto aqui pra falar com vocês. Então, boa noite. Gente, tô na preguiça aqui. São quase 5 da tarde. Eu tinha esquecido de gravar pra vocês. E... Nossa, eu perdi a vergonha total de aparecer no YouTube, né? Porque olha o meu estado. Mas deixa eu falar. Eu tava assistindo série. Aquela série Good Girls que eu falei pra vocês. Agora eu tô editando vídeo. Que, inclusive, já entrou no canal. Quando eu postar esse vídeo eu já vou ter postado outro. Que é o da Provando Roupas da China com meu namorado. E, gente, deixa eu falar pra vocês sobre a argila. Eu gostei demais. Eu tava com várias espinhas que estouraram na minha cara essa semana. E ontem, quando eu passei a argila, né? Antes de eu passar. As espinhas estavam bem, tipo, inflamadas, assim, sabe? E hoje, quando eu acordei, tava tudo bem mais seco. Vocês conseguem ver? Que tá bem mais sequinho. Tá bem menos vermelho. E o meu rosto tá bem mais hidratado. Tá com uma luz mais bonita na pele, assim. Então, eu amei a argila. Com certeza, eu vou usar muito mais vezes. Então, eu gostei muito. Me surpreendeu demais. E agora eu tô aqui assistindo um pouco de TV. E editando vídeo pra entrar no canal com antecedência, né? Porque eu sempre gravo e edito e posto. Tipo, tudo no mesmo dia. Eu tô tentando me organizar melhor. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês como que eu tô me organizando. Eu não sei se eu vou mostrar nesse vídeo ou se eu mostro em algum outro vídeo. Mas eu vou atualizando vocês. Hoje é sexta-feira. Eu quero fazer muito uma pipoca, porque eu amo pipoca. E aí eu vou mostrando pra vocês. Pipoquinha, chamate com limão e Netflix. É isso que temos para agora. Gente, eu esqueci de finalizar o vídeo. Me perdoem. Mas eu não fiz nada no segundo dia. Só fiquei assistindo essa série, que ela é incrível. Estou viciada. Fiquei assistindo ela o dia inteiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito like. Me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vlog. Um beijo. Amo vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.